Então galera, a gente tá de volta aqui com o Desafio Nerd, dessa vez a gente vai pra parte mais difícil, são as 10 últimas perguntas do Super Desafio Mega Ultra Nerd. Vou até soltar meu cabelo igual o... era o Hawking? Não, que fazia isso, era o... Era o Falcão. E ele não soltava o cabelo, Nilce. Ah lá, Sansão, então. Ele virava o chapéu, Nilce. Então eu sou Sansão agora, vambora. Qual a última letra do alfabeto latino? Isso é grego, gente. Isso não é latino. Isso não é latino, isso aqui é trollagem, tá? Isso é trollagem. Isso é trollagem. Mas não apareceu a cara do troll, apareceu? É T-U-V-X-Z. É o Z, Leon. É o Z, dele dormindo ali, ó. Ó, ó, ó. Pronto, tá? Você acha que engana? Fala o grego, filho. Não, não fala não, Nilce. Não, eu fiz aula de grego mesmo. Eu fiz seis meses de aula de grego na Universidade Católica de Goiás. Pergunta qual o seu nome em grego. Qual o seu nome em grego? É. Qual o seu nome em grego? Não, Nilce, como é que fala qual o seu nome em grego? Não, Leon, eu só sabia falar ortodoxia e... Era na Universidade Católica, eu sabia falar glória ao Deus Todo-Poderoso, mas seu nome eu não sei perguntar em grego, não. Vamos lá, tem que resolver essa conta. Oitenta e cinco, alguma coisa cinco, alguma coisa vinte e nove. Matei. O quê? Oitenta e cinco dividido por cinco. Dividido por cinco. Dá... não matei não, mas... Vamos lá, oito dividido por cinco dá um... Dezessete. Dezessete vezes vinte e nove dá aquilo ali, quatrocentos e noventa e três. Sete vezes nove dá sessenta e três, então dá. Tô fazendo low, Nilce. Tá, decolpia em mim, tá? É isso e é isso. Vai lá, exertei, tá? Ah, dá. Coloque as bolinhas na sua caixa de origem. Tá, o que que tem? Ah, não, Nilce, vai embaralhar, Nilce. Ai, meu Deus. Presta atenção, Nilce. Ai, meu Deus. Presta atenção. Você prestou atenção? Ó, essa aqui. Não, não é. Nilce. Não é. Essa veio daqui, eu só prestei atenção naquela. Não, não é. E essa aqui. Não é. Errei. Droga. A única bolinha que eu prestei atenção, você botou na caixa errada. Tá, presta atenção na primeira ou presta atenção na última. Aí aqui sobra a do meio, tá? Tá, a minha é essa. A minha é essa. Vai, Nilce, vai, Nilce. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá aqui, tá. A minha aqui. É. Não, não, não. Só aqui. Só joga esse jogo em dupla, porque você não consegue prestar atenção em mais de uma só assim. Você casa pra isso, tá? Lascou, Nilce. Não lascou, Leon. Eu estou aqui. É isso. 4 menos 6. 4 menos 6. Dá menos 2. Menos 2. Mais 11. Mais 11. 9. Menos 5. Não. O que você tá falando, Nilce? Matemática nasceu por ser de humana. Você já resolviu isso, tá? Na minha cabeça já fez sentido. Mas se falar em grego, eu consigo entender. Se for tudo assim. Uma hora depois. Ó. 24. 24. No, Nilce. 24. Mais 11. 35? Ah, nós somos burros mesmo. Pelo amor de Deus. Nós somos burros mesmo. Ah, não. Para com isso, gente. Que que é isso? Tá tão na cara. Que coisa ridícula. Pelo amor de Deus. Conserta isso na edição. É que 4 vezes 6 dá 24. 4 mais 11 dá 35. Não, nessa altura do campeonato, a galera tá gritando em casa. Não. Puts, véi. Eu sei, cara. Era um desenho que tinha na televisão do cara que era um super-herói tosco. Ele tinha um sidekick. Era Thick o nome dele? Nunca vi isso na minha vida. Eu acho que eu vou tentar isso. The. É Thick o nome dele. Kick, não é? Não. Eu vou tentar isso daqui, ó. Thick. The Thick. Nó, cara. Não, 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 não. Aí eu ganhei os pontos nerds aí agora, tá? Eu ganhei os pontos nerds aí agora. Alguém lembra disso? É, ele tinha um sidekick que vestia uma roupa verde, eu acho. Ou branca. Passava onde isso? Eu não lembro agora. Vamos lá. 3 mais 2. 5 menos 2. 2. 3. 3. É isso que eu queria dizer, tá? Então você clica em cima da mão do 3. Não, não é. É alguma coisa com 3. Passa os 3 dedos na tela, assim. 3 dedos na tela. Aê, boa, boa, Nilce, boa. Eu consigo. Eu falo grego e eu entendo a mente das pessoas. É, ela fala ortodoxia. Ah, lascou. Em Senhor dos Anéis, qual o nome das águias que resgatam Frodo e Sam da Montanha da Perdição? Eu quero me defender dessa. Eu só vi o filme. No filme, as águias, elas não são inteligentes. Elas não têm nome, elas não conversam. No livro, elas têm tipo um reino, elas são inteligentes, têm uma organização social, elas falam. Então só quem lê o livro sabe disso. Eu vou contar pra vocês outra coisa. O quê? Quando eu lê esses livros que têm esses nomes diferentes, eu meio que boto um número nos personagens e esqueço o nome deles, porque dá trabalho. Vamos lá. Nós vamos perder, tá? Ó, é uma das duas últimas. Por quê? Repete o primeiro nome. Eu acho que é o Landroval. Tem Landroval? Ou é o Itilion? Tem um Landroval? Não, não, é o Itilion. O que é isso? Não é o Landroval? É porque Meneldor é um nome muito parecido com o Senhor dos Anéis. Mas Idrial lembra o pessoal lá dos elfos. Então é o... É o terceiro, então. É Itilion e Idrial. O Landroval não é. Vamos concordar, né? Eu vou chutar o terceiro, Nilce. Errou, Nilce. Você só tinha um trabalho, Nilce. Então é a primeira. A primeira. Tudo bem. Vai. Você tá aqui pra ser consultora geral pra assuntos de Senhor dos Anéis e Game of Thrones, porque você lê os livros. Quando você me falha com uma dessa, qual o seu propósito nessa relação? Você já viu o tamanho do livro do Senhor dos Anéis? Ó, a gente vai tentar a sorte pra ver se a gente não tem que voltar no começo. Que esperança, né, Leon, que você tem. Nilce! Conseguiu? Conseguiu! Então a gente sabe que não é a primeira e não é a terceira. E olha só, a gente tem três vidas, então a gente pode errar as duas. Nilce, eu vou no Landroval, Nilce. Eu vou no Landroval. Vai no Landroval, que é a primeira coisa que eu falei. Landroval. Como assim? Como é que o nome é Landroval? Qual que é o nome da outra águia? É Valdinei, cara? Putz, grila. Vamos lá, mais uma das bolinhas. Eu vou ficar com a do meu canto, você fica com a do seu, tá? Tá, não vai. Ah, meu Deus, não vai ser muito zigue-zague, porque eu fico vez. Não, aqui tranquilo, ó. Tranquilo, ó. Vai, foi. Ó, 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 tá aqui. Ela tá no meio, ela tá aqui agora. Ela tá... Ah, 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 que cretivo! A minha tá aqui. A minha tá aqui. Calma. Nó, cara, o cara fez um treco de Matrix ali. A sua não entrou na caixinha. A minha não entrou na caixinha, cretina. Qual personagem é esse? É o Fred Krueger. Não, Nilce, esse é do Watchmen. O nome dele é... Eu não assisti, desculpa. É o... Ah, como é que eu chamo o teste? O teste que você faz, que abre uma figura. Isso, esse que é o nome dele. Ah, vá ter sorte de escrever Rochai. Como é que serve o Rochai? Eu nunca acertei escrever Rochai, até porque não é grego, mas... Duas horas depois... A gente acertou o nome dele. Peraí, Rochá. Teste Rochá. Tenho, tenho C. Não, não. É S-C-H. Peraí, Ro... S... Não, aquilo é um C. Caramba, Nilce! Você confundiu o S com o C na culpa da minha, não? Ro... S-C-H... Rochá. Com um H no final. Não. Não. Ah, é? Foi, foi, foi! Ah, não, Nilce, olha isso, Nilce. Olha aí, é a última, Nilce. É a última, Leon. Vai ser difícil, anota aí, Nilce. Vamos lá, Leon. Ué, mas não tem o botão pra iniciar. Ué, lembra? Lembra, é a última do outro episódio. Você anotou aqui em algum lugar. Eu anotei em algum lugar, você limpou a mesa. Ela teve no episódio passado. Não, 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 não. Você rabiscou algum papel meu pra fazer isso, Nilce. Eu acho que o papel tá na sala, eu levei pra lá. Peraí. Eu ia jogar fogo. É tipo a questão 80 e alguma coisa. Yellow. Foi, foi. Vermelho. Vermelho. Verde. Azul. Então, agora eu não sei se é verde ou vermelho, porque eu só anotei essa letra. Você anotou a letra V, Nilce. É. Eu acho que deve ser vermelho. Vermelho. Foi. Foi. Então tá. Amarelo. Amarelo. Azul. Amarelo. Vermelho. Vermelho. E verde. Verde. Não jogue seu bicho fora. Você provou que é um super mega ultra nerd. Obrigada. Então é isso, galera. Esse foi pra vocês o desafio nerd. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de dar o seu joinha. Não saia desse vídeo sem deixar seu tapa no dedão. Avalie porque é muito importante. E antes de você ir embora, um aviso importante. Nós estamos na campanha pela internet justa. Se você ainda não sabe o que nós estamos falando, por favor, veja o link aqui que está na descrição que leva para o meu vídeo em que a gente explica tudo. Não deixe de twittar. O que a Nilce tá tentando falar é que tá rolando uma campanha pra internet justa. A gente fez um vídeo sobre isso lá no Cadê a Chave. Link aí na descrição pra quem quiser conferir. Porque estão tentando limitar a franquia da internet fixa no Brasil. E a gente não pode deixar isso acontecer. Tchau. Internet justa. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Lá 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 lá.